A ele conto de ser ao lado dos menos afortunados. Le darei uma paliça que nunca olvidar. Porém, sua graça natural e seus valores inalteráveis... Estaparemos juntos. ...eram as armas que modificariam seu futuro para sempre. A Fox orgulha-se em apresentar... Max von Sydow, indicado para o Oscar de Melhor Ator, em Pele, o Conquistador. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mais uma estreia exclusiva, esta noite, na Fox.